Salve, salve rapaziada! Chegando com mais um experimento voltando no tempo e a nossa máquina do tempo tá trabalhando bastante nos últimos tempos e realmente é a terceira vez que a gente volta na Copa do Mundo de 2022 jogando como goleiro da seleção brasileira. Grande objetivo, vocês já sabem, é conquistar o Hexa e agora é a terceira e última chance. Se a gente não ganhar dessa vez é porque o Hexa não era pra 2022. Vocês estão ligados que o Brasil foi eliminado pela Croácia nas quartas de final e a gente já colocou as oito seleções que disputaram essas quartas. Só que dessa vez, rapaziada, tem um sistema diferenciado. A gente vai jogar com a seleção brasileira da última escalação que o Ramon, o interino aí da nossa seleção, convocou e a gente perdeu pra Marrocos no Amistoso. Tem bola rolando, hein, mano? Foco na vitória, vamos eliminar a Croácia e tentar passar aí pra semifinais. Já tem bola ali, a batida no primeiro lance. A gente defendeu meio cabuloso, né? Eu toquei na bola, depois ela sobrou de novo, a gente deu mais um bote. Mano, e o nosso ataque funciona ou pelo menos trabalha aí pela primeira vez nessa bola lançada. Vitor Roque, o cara que com certeza vai estar na Copa de 2026, fez a finalização. E cara, saiu, saiu de frente e preparou, bateu na trave, mano! E a gente pegou meio que sem enxergar nada. E olha só o sangue gelado do Ederson. Que vacilo da defesa deixou a Croácia sozinha. Mais uma bola, mais um chuveirinho, passou pelo Pericite. Tá marcado, cara. Volta essa. Mano, o Brasil tem que jogar muito mais. O ataque não tá funcionando e a defesa tá dando espaço. E o Luka Modric deixou pro Brozovic. Tá ele e o Brozovic. Prepara aí, Brozovic na bola. Vamos lá, moleque. Mergulha. Agora tem tranquilidade pra sair, vamos sair lá na esquerda. Isso, moleque. Será que dá pra gente ir pro ataque? Vamos ficar ligado enquanto o Diacréscimo se pá, a gente se manda. Ali o Brasil tentando. É o Vini Júnior. Tá marcado. Tem o Alex Telles passando. 40 minutos. Cara, a Croácia tá marcando no mano a mano. Se partir pro fight ali e tentar uma jogada individual, a gente vence o jogo. Caramba. Capricha, velho. Capricha. Aí falta. Falta. Ele deu. Ele não deu. Mano, que juiz ladrão, velho. Vamos voltar pro gol. Um minuto de acréscimo. Se manda. Não vai dar tempo da Croácia tentar o contra-ataque. Então o Ederson vai pra área. Olha só que cabuloso, moleque. Olha só que loucura. Vamos passar. Passou. Pediu. Dominou. Dominou. Bateu. Defendeu. Defendeu. Defendeu o goleiro croata. A gente criou simplesmente a melhor chance da seleção brasileira no jogo. E assim, mano, se a gente fizesse esse gol, ia entrar pra história. Mas vamos lá pra prorrogação. Três chutes do Brasil, 62% de posse de bola. Vitor Roque tá lamentando. Ele tabelou com o Vini. Início da prorrogação. Aí o Alex Telles caprichou no cruzamento. Vitor Roque manda por cima. Mas o Brasil tem escanteio, hein, véi. Tem bola ali. Sobrou. Bate pro gol. Bate pro gol. Vai de novo. Bate e rebate danado. A gente tem mais um escanteio. Dá uma ligada na qualidade gráfica, véi. Deixa nos comentários o que vocês acharam. Colocamos tudo no ultra. E achamos ainda mais um quesito, mano. Que deixa a qualidade ainda mais absurda e próxima ao realismo. O Brasil segue atacando. Batida. Gol. Foi gol. Foi gol. Foi gol, molecada. Vitor Roque. De olho nesse cracaço do furacão. Se eu não me engano, foi revelado pelo Cruzeiro. O moleque tem um futuro gigantesco pela frente. Com certeza vai estar na Copa de 2026. Olha só a jogada. Aí o tapa. Vitor Roque gira e bate indefensável pro goleiro croata. E olha o que eu tô falando. Os caras dominaram. O Lovren vem pra bater. Bateu. Guardou. Ah, mano. Tá tipo a vida real 118. A gente tomou gol do empate ao 116. Parece que a gente tá vivendo um déjà vu. Mano, que liberdade. Os croatas chegaram aí. O Lovren bateu. A gente saltou. Mas não dava. Chute forte. Cara, vamos se mandar. Vamos lá. Não tem acréscimo. Último lance da prorrogação. O Ederson tá indo pra área. Vão cruzar. Vão lá. Vão lá. Manda essa pro pai. Dominou. Ederson. 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 Mano. Que isso, velho. Que loucura. A gente se manda pro ataque. No finalzinho do jogo tivemos a chance. Pá, mano. O goleiro defendeu. Agora como? Agora como pega? Alex Telles, Vini, Vini. Vitor Roque. Vitor Roque. Ederson. Os caras meio que bugam, né? Ninguém espera o goleiro ir pro ataque. A inteligência artificial fica em pane. Não sabe quem marca. E deixa a gente completamente livre pra eliminar a Croácia na prorrogação. E vamos aí pras semifinais. Que isso, mano. Que loucura. Agora dá uma ligada. A Argentina na prorrogação tirou a Holanda. Na vida real foi nos pênaltis. A França também eliminou a Inglaterra. Na vida real foi no tempo normal. E Portugal foi eliminado por Marrocos por 1x0. Mas aqui o robozão deve ter feito um hat-trick, mano. Meteram 4x1 e vão pra semifinais. Agora simplesmente temos Brasil e Argentina, França e Portugal. Só bora, mano. Quero nem saber. Se a gente conseguir despachar a Argentina, vai ser histórico numa semifinal de Copa do Mundo. Confronto inédito, né? Numa fase dessas. Ó, já começou tenso, hein, mano. O árbitro da Federação Paulista tá apitando essa Copa. E olha a entrada que o maluco meteu no Paquetá, vai. Ele deu mortal. Aí vem o Di Maria tentando na jogada individual. O Messi tá mais pela direita. Cruzamento de três dedos. Caraca, vai. De olho no lance, hein. Ederson fica com ela. A gente saiu bem dessa vez. Finalzinho do primeiro tempo. Lionel Messi abre a jogada pro Molina. Marca time. Fecha aí. O Vini voltou também. Olha onde tá o Camisa 11. E o Vini Júnior, mano, ele tá se dedicando ao máximo ali. Voltando pra caramba. Quase um zagueiro com o lateral esquerdo. Macalister com o Álvares. Caramba. Nossa. Sei não se dava pra pegar, hein. Ainda bem que o nosso zagueirão ali interceptou o passe. Segue aí com quase dez minutos de acréscimo. Posse de bola no ataque e o juiz não termina. Vamos. Vamos, mano. Vamos mostrar que a gente tem categoria pra pegar também. Já fizemos várias séries aí de goleiro. Quem é mais antigo no canal, tá ligado? Aliás, teremos em breve uma nova. Se eu já não comecei ela, hein. Fica ligado. Tá vamos chegando aí a metade do segundo tempo. Tem escanteio pra Argentina. O Messi na bola. Fechadinho. Passou. Voltou. Vai chutar. Tira. Lucas Paquetá. A gente ainda não finalizou. E a Argentina cada instante mais próxima de fazer um a zero. O Brasil aqui ficou mais fraco do que o Brasil de 2022. Na moral, né, véi? Vamos abrir essa jogada lá na frente no chute manual. Vai o Molina novamente. O jogo tá acabando. Eu tô preocupado porque o Brasil não chegou uma hora, mano. Um segundo. Um instante sequer. E vai. Será que dá pra gente ir pro ataque? Vamos ver se vai ter acréscimo, né, véi? Pra não tomar contra-ataque. Um minuto. Se manda. Se manda. Vai, meu filho. Toca na frente, filho. Ô, filhão. Toca na frente. A gente precisa atacar, véi. Vai todo mundo do Brasil. É a última bola do jogo. Estamos indo pra prorrogação, mas temos essa chance. Levantamento ali na baguncinha. A Argentina tirou. Vamos lá, véi. Quase que eu peguei essa. E vem a Argentina. Ah, meu Deus. Tira daí. Olha o bico que o nosso zagueiro deu, véi. Quase sai de escanteio. Várias alterações aí. A Argentina mexendo, mas o Messi segue em campo. Olha o zagueiro querendo me atrapalhar, mano. Eu deixei... Cara, dá pra entender, não. Quase que a gente toma o gol. Correia. Mais uma, mano. Tá acabando o jogo. Deve ser o último lance. Brasil recupera. Vamos lá, juizão. Ah, vai, 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 mano. Não acaba, juiz. Deixa mais uma. Deixa pro Brasa. O Ederson já tá aqui no meio. Vai ter acréscimo. Não tem. Então, se manda. Se manda. Vini, toca... O Brasil tá atirando, mano. Tá atirando. A gente tinha a última bola do jogo. Os caras ficaram segurando ali até o juiz terminar a partida. Vamos lá, então, pros pênaltis contra a Argentina. Agora a onça bebe água. Aí sim, cara. Brasil versus a Argentina. A gente só comanda o Ederson mesmo. Vamos secar ali. Emiliano Martínez. Ah, tu tá ligado. Pegou tudo nos pênaltis contra a Holanda e França. Ele tá no esquema. Espero que aqui ele não esteja. Vamos lá, malvadeza. Brasil perdeu nos pênaltis pra Croácia na vida real. Agora é contra a maior rival, né? Ah, Vini. Que isso? Que isso, moleque? Sentiram a pressão? A vontade que ele bateu na bochecha da rede. Indefensável. Agora é contigo, Ederson. Lautaro Martínez. Que isso? Os caras começaram batendo bem demais. Lautaro converte. Aí o Rodrigo. Perdeu. Foi o primeiro a bater contra a Croácia e perdeu. Ele tem a chance aqui. Se redime. No videogame, se redime. Vamos lá, Brasa. Cara, eu vou arriscar naquele mesmo canto novamente. Aí é o de bala. Na canhota do de bala. A gente pega. É the show. É the show. Defende. Aí o Vitor Roque. Experiência do Emiliano Martínez no gol. Vitor Roque com sua juventude. Pra bater de perna à direita. Capricha, Vitor. Capricha. Aquela chamadinha. Cobrança de segurança. Vamos pegar do Correia, hein? Vamos pegar que o Brasil vai ficar muito próximo. Pegamos. Pegamos. Agora façam suas contas. É o seguinte. Andrei Santos. A joia rara vascaína. Ele tem que fazer. Se fizer. Acabou. A gente elimina a Argentina nos pênaltis. E vamos pra final dessa Copa. Andrei. Tá dentro. Deu Brasa. Deu Brasil na final, cara. Mesmo não jogando nada lá no ataque. O Argentina botou o Ederson trabalhar, né? A gente teve que fazer algumas defesas. Uma bem difícil. Um chute. Quase encobrindo. Mas vamos pra decisão. E será contra quem, véi? Nossa. Brasil e França. Mbappé ali pra gente tentar parar. Portugal de CR7 também não conquista. Nem ele, nem o Messi vão é disputar. E a disputa no terceiro lugar. Capricha, véi. Capricha. E no gol tem bem torcida do Brasil. Olha só. O verde e amarelo tá ali em boa parte do estádio. Galera, não custe muito futebol francês. Muito pela marra do Kylian Mbappé. Aí o Casemiro, o nosso capitão, pode ser o responsável pra levantar o Hexa. Vamos lá então, véi. Só bora. Já começam no ataque, hein? Coman. Passou. Penteou. Nossa. Vem. Vem. Estilo futsal essa defesa, hein? Com a perna. Dembélé na bola. Será direto, mano? Direto não. Caprichou no cruzamento ali. O Mbappé já tá no chão. Pode chorar, véi. Não tem falta não. Mbappé dominando. Batendo. Ederson. Ederson. Erro de passe do zagueiro no pé do Mbappé. A gente mergulha. Defesaça, moleque. Mbappé de novo. Só da França. Aí o Kudê. Olha onde ele tá, véi. Olha onde o maluco chegou. Vai pintar. Vai carregando pro Dembélé. Preparava. O Casemiro tirou. Coman dominando dentro da área. Fintou dois do Brasil. Vai bater. Bateu. Explodiu. Nos países baixos também. No Alex Telles agora. França pressionando, véi. Vamos continuar concentrado. A gente tem que acompanhar as jogadas. Bola por cima. Tirou mal. Deu nos pés do Dembélé. Aí o Lucas Hernandes. Vai pra linha de fundo. Tenta puxar o cruzamento. Ele manda. E a gente dá um socão nela. Vai. Volta. Volta pro gol, Ederson. Pelo amor de Deus. Bola tá com a França. Aí o Casemiro paquetar, mano. Tira o perigo. Finalmente o Brasil chega. Depois de não jogar nada contra a Argentina. Agora contra a França. Teve essa chance douradinha com o Vitor Roque. Dominou o Pamecano. Olha onde tá o zagueiro. Cara, cara. A gente defende. A França tá literalmente todinha no ataque com os zagueiros e tudo mais. O Pamecano segue ali, mano. Salvamos novamente. A gente brilhou nas semifinais. Brilhou nas quartas. E nessa final a gente tá pegando tudo também. Agora temos, hein. Temos a chance da vitória. O Fofana foi fofinho em cima do Alex Telles. Quebrou quase que a perna. O Brasil tem essa falta que pode ser até batida direta. Vamos lá com o Vini. Olhando daqui. Vini Júnior. Ah, que isso, mano. Ele cruzou. Bola desviou. Segue o Braza. Vai, Braza. Vai, Braza. Bate pro gol, meu filho. Vamos, cara. Tá acabando o jogo. É na pressão. A gente decidiu jogar, mas perderam. Agora vem, né. Volta aqui. Vem França pro ataque. Um minuto de acréscimo. Eles sentavam. Bola volta. Vamos bater pra frente. Mais uma prorrogação. Não tem o que fazer, né. Lima tá ficando tenso. Dembélé tá xingando até a mãe do árbitro. Mas não tem o que dizer, mano. Cartão amarelo dele pra ele. E uma falta perigosa pro Brasil levantar ela na área. Vamos ver um pouquinho mais de perto. Pode ser agora o gol do Hexa. Capricha, mano. Bola levantada. Atira. Defesa e volta. Volta. Vai, Ederson. Volta, 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 volta. Aqui a França tá querendo o gol. Vamos fazer isso mais não. Não vamos fazer isso mais não. Coração tá pulando, pulando. Fora do... Eu ia falar estômago. Fora do pulmão. Não, fora do tórax. Melhor, né. Tem mais. Tem mais Anthony Griezmann trabalhando ali. E vai com o Dembélé. Assim não dá, mano. Eles tão vindo com tudo. Tem zagueiro sobrando ali no nosso ataque. Juizão tá marcando o quê? Ah, impedimento do Griezmann. Cara, o Pamecano vai sair sozinho. Na cara do Ederson. Ele perdeu. Caramba, mano. Que facilidade eles tiveram. Mas o zagueiro é ruim. O zagueiro não é artilheiro. Tá acabando. O Brasil tá indo pro ataque. Olha essa bola sobrando. Sobrou. É pra fazer. É pra fazer. Na trave. Olha o rebote. Gol. 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 Gol do Brasil. Gol de Vitor Roque. O gol do Wexa. Sem dúvidas nenhuma. Porque era o último lance da prorrogação. Bola sobrou. Olha o que o Varane fez, mano. Ele entrou agora na prorrogação. Foi chutar. Bicou. Deu de graça. Vitor Roque acerta a trave. E a bola sobra. Ligeirinha. Daquele jeitinho que todo centroavante sonha. E pede pra papai do céu. Olha só, mano. Louris caiu. Bola veio. Ah, não tem. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. A gente vai conquistando o Wexa. Na última tentativa de voltando à Copa de 2022. Sendo goleiro. E agora com uma escalação de alguns jogadores. Que foram convocados aí pela última vez. Pelo interino, o Ramon Menezes. Fim de papo, moleque. E como a gente faz a Copa aqui em cima da Copa Konami, né. Pra colocar os oito já diretos. Estamos no patch da equipe The Best. Que tem o Paulistão. E os caras vão levantar a taça do Paulistão. Casemiro tá aí, mano. Tamo junto sempre. E até a próxima, rapaziada. Curtam os dois vídeos da tela. Continuem no Geração Gamer.